Mais uma vez, Pai Gazilha, CT Produções, DJ Canhoto Vocês pensam que os bebuchos não dançam, né? Eu, Ciba Sola, DJ Mastanoca, faz essa ragulha Que eu vou acabar com o escorrono Tua barriga com a minha barriga Mostra pra dançar barriga Dizem que a dança é que está rolar Dizem que a dança é que está rolar Winnie sem osso a rebolar Na desacente isso vai pegar Porque os bifes não vão acabar Enquanto me invejo eu vou avançar Vou continuar a vacariar Me batem bala, vamos marchar Não me comparam ao fundamento Memo de Tronto, põe capacete Assumo na cara que eu sou siente Tel Aviv, o Maribu, o Santos, o Santora e o Safieira Não é brincadeira Querem brincar, dá brinca na areia Querem brincar, dá brinca na areia Ganhando produções Tua barriga com a minha barriga Mostra pra dançar barriga Primeiro pedimos a permissão Pela nossa entrada no leilão Zona proibida com muita ação Muxima, mocha, um só coração Cabeça erguida, muita visão Um pouco, uma sonação Lutando pela libertação Diga não, uma prostituição Júculo, merço, muita visão Tua barriga com a minha barriga Mostra pra dançar barriga Tua barriga com a minha barriga Mostra pra dançar barriga Barriga, barriga, barriga Barriga, barriga, barriga Mostra pra dançar barriga Barriga, barriga, barriga Barriga, barriga Barriga, barriga, barriga Mostra pra dançar a barriga Mostra pra dançar a barriga Mostra pra dançar a barriga E pra fechar É só pra dizer Daquele menino O melhor O malchaba Menino carrupeiro Faz o coelho Luz Candeias Mostra pra dançar a barriga Quer chamar com DJ Wack Mostra pra dançar a barriga O atar a DJ Godinho Mostra pra dançar a barriga Nosso direito DJ Ludonda Mostra pra dançar a barriga DJ Big Wilson DJ na lua Mostra pra dançar a barriga Ele toca DJ Nelinho Mostra pra dançar a barriga Recordado em Zona 10 Mostra pra dançar a barriga Mostra pra dançar a barriga Minha caófia brasileira Mostra pra dançar a barriga Minha caófia brasileira Mostra pra dançar a barriga Minha caófia brasileira Mostra pra nossa barriga Legenda por Sônia Ruberti